Quando bate a dor no peito O coração explode, é hora de voltar Não aguento mais tanta solidão Eu fico imaginando tanta coisa triste sem você aqui Volte logo, amor, volte para mim Você me deu esperança de viver um dia junto com você Sem ter você Não consigo viver um segundo pensando em você Na parede do meu quarto vejo seu retrato Só me faz lembrar Tantas emoções E você me deu Eu me pergunto novamente se tudo é verdade que você voltou É verdade sim, você voltou pra mim Você me deu esperança de viver um dia junto com você Sem ter você Não consigo viver um segundo pensando em você Quando bate a dor no peito O coração explode, é hora de voltar Não aguento mais tanta solidão Eu fico imaginando tanta coisa triste sem você aqui Volte logo, amor, volte para mim Você me deu esperança de viver um dia junto com você Sem ter você Sem ter você Não consigo viver um segundo pensando em você Quando você chega em casa tudo é diferente É hora de ficar junto com você Nesse quarto então Lhe pergunto novamente se tudo é verdade que você voltou É verdade sim, você voltou pra mim Devei ser hein, você voltou para mim Es fullesti Em esupposa de chocolate